Ele é o programa que eu gosto Muito obrigada. Eu quero contar pra vocês que há alguns anos atrás, na minha carreira, assim, bem agitada, bem com muita pesquisa, muita coisa pelo Brasil, eu resolvi gravar um disco que foi um grande sucesso na época. Eram cinco compositoras brasileiras. Duas de Minas, uma da Bahia, duas de São Paulo. E esse disco foi um sucesso mesmo. Só compositoras mulheres, pra gente mostrar que a gente também sabe compor. Olha aí. E entre elas tinha uma mineira fantástica, Juraci Silveira, como ela compunha bem. E ficou muito destacada no disco. Eu fiz muitos shows com esse disco. E agora eu vou cantar uma música da Juraci Silveira, lá de Minas Gerais. Adeus, Minas Gerais. Vamos lá, Joãozinho. Adeus, 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 eu vou embora. Nem quero olhar pra trás. Adeus, Campinas Verdejantes. Adeus, Amina Gerais. Vou subir aquela serra, não sei quando vou voltar. Minha alma tá cantando com vontade de chorar. Ah, 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 nem quero olhar pra trás. Ará, 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 Adeus, Minas Gerais. Que saudade das mangueiras Do clarão do meu luar E das lindas cachoeiras Com suas águas a rolar Na madrugada tão linda Ouve-se o galo cantar Pula o caboclo da cama E começa a trabalhar Ai, 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 ai Nem quero olhar pra trás Adeus, Minas Gerais No meu rancho de sapé Deixei o meu coração Pendurado no meu quarto Lá ficou o meu violão Minha santa padroeira Que só deve a me guardar Veio comigo na jiveira Pra dos mares me livrar Ai, 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 ai Nem quero olhar pra trás Ai, 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 ai Adeus, Minas Gerais Pois é Paramos aqui Encerrando o Viola Minha Viola de hoje Mas terão muitos mais A gente quer curtir com vocês todos aqui Que a gente adora essa plateia Então, que Deus acompanhe vocês Pode encher o copo Que hoje eu aguento Estou cem por cento Estou cem por cento Pode encher o copo Que hoje eu arrebento Estou cem por cento Estou cem por cento A mulher foi embora Saiu do meu espaço Estou bonito agora Estou solto no pedaço Sem o freio de mão Coração não tem parada Estou procurando paixão Estou solto